Deus conosco dia a dia, o mais completo 16 horas, uma tarde bonita em Aparecida Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Santuário Nacional Os Romeiros, devotos de Nossa Senhora Aparecida Nós vamos dar início à celebração eucarística, Santa Missa Estamos na Capela do Santíssimo, do Santuário Nacional Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Estamos vivendo a décima terceira semana do tempo comum E a liturgia de hoje nos mostra Jesus devolvendo a dignidade à pessoa humana Jesus nos liberta do pecado, do mal e da morte Vamos ficar todos em pé e acolher a procissão de entrada Ministros, leitores, o concelebrante O celebrante Padre Lucas, missionário redentorista que aqui trabalha E nós vamos cantar todos juntos O canto inicial, canto de entrada Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Para fazer Tua vontade Para viver no Teu amor Para fazer Tua vontade Para viver no Teu amor Eis-me aqui Senhor Todos juntos, bem forte Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Para fazer Tua vontade Para viver no Teu amor Para fazer Tua vontade Para viver no Teu amor Eis-me aqui Senhor O Senhor é o pastor Que me conduz Por caminhos nunca visto Me enviou Sou chamado Sou chamado Sou chamado Sou chamado a ser fermento Sal e luz E por isso eu respondi Aqui estou Rega a voz Cante Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Para fazer Tua vontade Para viver no Teu amor Para fazer Tua vontade Para viver no Teu amor Eis-me aqui Senhor Boa tarde para todos Sejam bem-vindos Queridos irmãos e irmãs Ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Oi Agora vocês me ouvem né Sejam bem-vindos Bem-vindas Ao Santuário de Nossa Senhora Casa da Mãe Ela te acolhe com carinho Você que vem com a sua família Com a sua Romaria Que bom estarmos juntos Porque a Mãe quer sempre os seus filhos ao seu redor Não é? Ela nos reúne aqui para celebrarmos Nós acolhemos então a cada um de vocês Com todas as intenções que trazem no coração Certamente você chega aqui Com algumas pessoas do seu lado Mas com muitas no coração Não é verdade? Quantas pessoas te pediram orações E como é bom podermos estar aqui então Reunidos para celebrar Já são diversas intenções colocadas aqui Diante do altar Nós acolhemos então aquelas Que você traz no seu coração Você aqui presente Você também que reza conosco Através do aplicativo Aparecida Os canais no Youtube do Santuário Através do Aparecida ao vivo Temos também um padre concelebrante Nós vamos conhecê-lo agora Ele vai se apresentar Sou o padre Júlio Miranda Missionário claretiano Trabalho no Arquidiocese do Rio de Janeiro Seja bem-vindo padre Bem-vindo a todos e todas Bem-vindo aqueles também que rezam conosco Através do aplicativo Aparecida Conectado pela fé Vamos nos acolher com a salva de palmas Sejamos Sejamos todos bem-vindos Bem-vindas Rezemos juntos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre conosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Cada início de celebração É uma oportunidade para um abraço misericordioso com o Pai O Senhor nos conhece Nos acolhe como somos Deseja apenas que nós sejamos capazes de aprender com os nossos erros Por isso com fé e com confiança Nós apresentamos ao Senhor o nosso coração arrependido Suplicando o seu perdão Senhor que vieste salvar Os corações arrependidos Pedidos Pedade 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 Oh Cristo que vieste E chamar os pecadores humilhados Piedade, piedade Piedade, piedade Senhor que intercedeis por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Piedade, piedade Nossa súplica a todos Piedade, piedade Como no seu coração acolhendo o perdão que vem de Deus Deus Pai, todo poderoso, rico no amor e na misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Oremos Junto as intenções que nós já colocamos aqui diante do altar Nós lembramos também os falecidos Nancy Ferreira completando um ano de falecimento E Wilson Taillard de três anos e meio de falecimento Colocamos tudo aquilo que trazemos no coração Com fé e confiança na intercessão da mãe aparecida Pelas mãos dela entregamos ao Senhor nosso Deus Ó Deus que fizestes Pela graça nos fizestes filhos da luz Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro Mas brilhem em nossas vidas a luz da vossa verdade Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura da profecia de Amós Buscai o bem, não o mal Para terdes mais vida Só assim o Senhor Deus dos exércitos Vos assistirá como tem desafirmado Odiai o mal, amai o bem Restabelecei a justiça no julgamento Talvez o Senhor Deus dos exércitos Se compadeça do resto da tribo de José Aborreço, rejeito vossas festas Diz o Senhor Não me agradam vossas assembleias de culto Se me oferecerdes holocaustos Não aceitarei vossas oblações E não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício Livra-me da balbúrdia dos teus cantos Não quero ouvir a toada de tuas liras Que a justiça seja abundante como água E a vida honesta como torrente perene Palavra do Senhor Graças a Deus A todos que procedem retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus A todos que procedem retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Escuta, ó meu povo, eu vou falar Ouve, Israel, eu testemunho contra ti Eu, o Senhor, somente eu sou o teu Deus A todos que procedem retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Eu não venho censurar teus sacrifícios Pois sempre estão perante mim teus holocaustos Não preciso dos novelhos de tua casa Nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos A todos que procedem retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Porque as feras da floresta me pertencem E os animais que estão nos montes aos milhares Conheço os pássaros que voam pelo céu E os seres vivos que se movem pelos campos A todos que procedem retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Não te diria se com fome eu estivesse Porque é meu o universo e todo o ser Porventura comerei carne de touros? Beberei acaso o sangue de carneiros? A todos que procedem retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Como ousas repetir os meus preceitos E trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos E deixe as costas as palavras dos meus lábios? A todos que procedem retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Fiquemos em pé e vamos aclamar o Evangelho Cantando todos juntos Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Deus nos gerou pela palavra da verdade Como as primícias de suas criaturas Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Forte e bonito Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Quando Jesus chegou a outra margem do lago Na região dos gadarenos Vieram ao seu encontro Dois homens Possuídos pelo demônio Saindo dos túmulos Eram tão violentos Que ninguém Podia passar por aquele caminho E eles então Gritaram O que tens a ver conosco Filho de Deus Tu vieste aqui Para nos atormentar Antes do tempo Ora A certa distância deles Estava pastando Uma grande manada De porcos E os demônios Suplicavam-lhe Se nos expulsas Manda-nos Para a manada De porcos Jesus disse Ide E os demônios Saíram E foram Para os porcos E logo Toda a manada Tirou-se Monte abaixo Para dentro do mar Afogando-se Nas águas Os homens Que guardavam Os porcos Fugiram E indo até a cidade Contaram tudo Inclusive O caso Dos possuídos Pelo demônio Então A cidade toda Saiu ao encontro De Jesus Quando viram Pediram-lhe Que se retirasse Da região Deles Palavra Da salvação Glória A vós Senhor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Salve Maria Salve Maria Vamos dar um tchauzinho Aqui para Nossa Senhora Salve Maria Salve Maria Saudamos a mãe de Jesus Que com todo o seu amor Nos acolhe em sua casa E a ela nós pedimos Um coração Humilde Como dela Para entendermos Os ensinamentos de Jesus A sua presença amiga Entre nós Para que nos passos dele Possamos então Construir o seu reino Sendo irmãos E irmãs Vivendo a fraternidade Vivendo a graça Do amor Querido Padre Concelebrante Ministros da Eucaristia Leitores Os músicos Querido povo de Deus Aqui reunido Na casa da mãe Você também Que reza conosco Através Do aplicativo Aparecida ao vivo Como é bom estar Onde a mãe está Aqui no santuário Quando nós chegamos A Maria Contemplando O seu silêncio orante Nós preenchemos O nosso coração De uma paz Que não tem explicação Não é mesmo? É Maria nos colocando No colo do seu filho Jesus E é ele Quem escuta Sua prece Acolhe o seu coração Te conforta É esse Jesus Bondoso Que as leituras Hoje nos apresentam Na primeira leitura A profecia de Amós Nos mostrou Que Deus não está Preocupado Com gestos Porque gestos Muitas vezes Podem ser vazios Deus quer O coração Ele reconhece A bondade do coração Ele sabe O quanto você tem Para oferecer Ele precisa Do que você é Mas vale então Um coração Cheio Porque aí sim Os gestos Serão verdadeiros Ele espera de nós O que nós podemos Oferecer Então As vezes A gente se cobra muito Não é? E a gente pensa Que evangelizar É atravessar o oceano Do outro lado Para falar de Jesus E na verdade evangelizar É viver O que você aprendeu Desde lá do berço O que você aprendeu Lá em casa Os ensinamentos Mais valiosos Porque esses ensinamentos São verdadeiros E o que Jesus ensina Para nós São valores humanos Ele quer nos ensinar A viver A viver bem Com dignidade Respeitando a dignidade Uns dos outros Sendo presença Dele no mundo Então Quando a gente Oferece O que nós somos Você evangeliza Quando a gente Oferece um pouquinho Do que a gente é Pelo outro A gente evangeliza Por que? Porque Deus aparece Na sua ação Por mais simples Que seja Então a evangelização A missão Ela não precisa De palavras Ela precisa De gestos Verdadeiros Precisa de ação Por isso Na profecia Deus Mostra ali Que ele não está Negociando Com ninguém Mas ele quer Somente O que nós somos O que nós podemos Oferecer De nós mesmos E por que Que esse Deus Merece a nossa Confiança Hein? Ora O evangelho Nos mostrou A atitude De Jesus O mal Com ele Não tem vez Não é? Ele passa Diante dessas Duas pessoas Que estão ali Possuídas pelo demônio Todo mundo Tinha medo De passar por ali E Jesus Vai ao encontro Desses homens Para libertá-los O mal Que há neles Quer responder Por eles E pede Para Jesus Se afastar Eles reconhecem O poder Do Senhor E aí Como eles sabem Que eles não tem Força para Competir com Jesus Eles pedem Para ser expulso Para os porcos E Jesus Olha só O poder de Deus Diz apenas Uma palavra Id Isso para mostrar Para a gente Que diante dele Não existe Nada maior O mal Não tem vez Diante de Jesus Por isso Meu irmão Irmã Nós temos Que ter fé Confiança em Deus Porque nada Do que você passa É maior Do que o amor Que Deus tem Por você Então Momentos difíceis Todos nós Temos E teremos Mas eles serão Simplesmente Oportunidades Para o nosso Crescimento Porque nada Será maior Do que a presença De Deus O amor dele Por você Confie nisso Se você tiver Se você tiver Essa confiança Essa fé Você vai enfrentar Tudo Com uma paz Grande no coração Se a gente olhar Para Maria Ela sofreu a pior Das dores Que um pai Ou a mãe Pode sofrer Não é? Perdeu o seu filho De uma maneira Trágica Violenta E ainda assim Ela permaneceu Em pé Ao lado Da cruz É o exemplo De quem Confiou Acreditou Ela sabia Que não era o fim Porque o Deus Que a chamou Se apresentou Como Deus Do impossível Não foi isso Que o anjo disse Acredita Maria Porque para Deus Nada É impossível Deus abre caminhos Se você permitir Ele vai a sua frente Ele vai abrir caminhos E a parte dele Estará sempre garantida Olha só Como Deus é bom Cabe a nós então Fazemos a nossa parte Não é? Mas é verdade E as vezes A gente fraqueja A gente quer desistir E Deus Conhece A nossa fraqueza Por isso é importante A humildade De se colocar Diante dele E dizer Senhor Eu preciso de ti Cuida de mim Cuida das pessoas Que eu amo Cuida daquilo Que não está No meu alcance Deixa Deus cuidar Mas faça Mas faça A sua parte Deus Nos presenteou Com tantas pessoas Queridas ao nosso redor Não é? Pessoas que você pode Chamar de família Amigos Tem tantos nomes E que com certeza Você guarda Com muito amor No seu coração Temos uns aos outros Podemos rezar uns Pelos outros E além disso Temos a proteção De Maria A senhora aparecida Que com seu carinho De mãe Cuida de nós Cuida Desde aquele dia Lá na cruz Quando Jesus A entregou Como mãe Para cada um de nós Dizendo Mulher Eis aí O teu filho Nos deu de presente Para Maria E disse Para o discípulo amado Eis aí A tua mãe Nos dando De presente A ela E desde então Maria cuida de nós Como cuidou De Jesus Então não é pouco Amor não O amor Da mãe Aparecida Por nós É um amor Grande Ela nos ama Com o mesmo coração Que amou Jesus E ao interceder Por nós Nos apresentar Seu filho Como O porto seguro Como aquele Que nos salva Ela só nos pede Uma coisa Façam tudo O que ele disser Vamos então Confiar Na bondade Desse Deus Que cuida Tanto de nós Se você Começar a pensar Assim Vendo a grandeza De Deus Na sua vida Os problemas Vão ficar Pequenininhos Porque não tem Nada maior Que a presença De Deus Entre nós Está certo? Confie Coragem Que a intercessão De Nossa Senhora Nos ajude Nos fortaleça Na nossa caminhada Por isso Nós pedimos A Maria Rogai por nós Ó Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Vamos ficar em pé Com fé e confiança Nós vamos apresentar Ao Senhor As nossas preces Depois de cada prece Nós vamos rezar juntos Em vosso amor Libertai-nos Senhor Todos Em vosso amor Libertai-nos Senhor Tornai viva E presente Vossa igreja No mundo Para que ela Seja um instrumento Da verdade De vosso reino Em vosso amor Libertai-nos Senhor Dai força divina Aos que labutam Para viver Com dignidade E defendem A justiça E a paz A solidariedade E a fraternidade Em vosso amor Libertai-nos Senhor Livrai a juventude E as crianças As famílias Os pobres E os mais frágeis De qualquer maldade Ou violência Injustiça Ou discriminação Em vosso amor Libertai-nos Senhor Ó Pai querido Acolhei com carinho Estas preces Que vos fizemos Assim em comunidade Também aquelas Que trazemos Na intimidade Do coração Por Cristo Nosso Senhor Amém Este é o momento Do nosso ofertório Nós vamos colocar Aqui no altar Do Senhor Junto com o pão E o vinho A nossa vida A nossa missão Você que está presente Aqui no santuário Poderá também Fazer a sua oferta Material Se assim desejar Nos cofres Que estão espalhados Aqui pela capela Tá bom Quem éza conosco Também faz a sua oferta Através do 0300 210 1210 Enquanto Ofertamos Cantemos Senhor meu Deus Obrigado Senhor Porque tudo é Teu Porque tudo é Teu É Teu o pão Que apresentamos É Tua dor É Tua dor que suportamos Obrigado Senhor Senhor meu Deus Obrigado Senhor Porque tudo é Teu Cantemos Senhor meu Deus Obrigado Senhor Porque tudo é Teu É Teu É Teu o vinho Que trazemos É Tua vida Que vivemos Obrigado Senhor Senhor meu Deus Obrigado Senhor Porque tudo é Teu Senhor meu Deus Obrigado Senhor Porque tudo é Teu Orai irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória de Seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus Que nos assegurais os frutos dos vossos sacramentos Concedei Que o povo reunido para vos servir Corresponda a santidade dos vossos dons Por Cristo Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dá-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Em vosso amor de Pai Criastes o homem e a mulher Dando-lhes origem e destinos divinos E quando pecaram Quebrando a aliança Vossa justiça os puniu Mas vossa misericórdia os resgatou Por Cristo vosso Filho e Senhor nosso E enquanto esperamos a vossa glória eterna Proclamamos o vosso louvor Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo Os céus e a terra proclamam a vossa glória Rosana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Rosana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito A fim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão Deu graças e o partiu E o deu aos seus amigos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo No final da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o entregou aos seus amigos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice do meu sangue Sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Irmãos e irmãs, eis entre nós o mistério da nossa fé Anunciamos Senhor Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso filho Nós os oferecemos Nós os oferecemos O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornasse dignos de estar aqui Na vossa presença e vos servir Recebei ó Senhor a nossa oferta E nós os suplicamos que participando do corpo e do sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando Com todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Especialmente aqueles por cujas intenções celebramos esta Eucaristia Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos Enfim nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Exemos juntos, queridos irmãos e irmãs Da maneira que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre Confiando neste Deus que é amor Que é paz Convido você a estender a sua mão aqui na direção do altar Nós vamos juntos com Jesus Rezar pela paz Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com Pai e Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre conosco O amor de Cristo nos une Que o amor de Cristo nos una sempre E nos fortaleça Para sermos sempre testemunhos da sua paz Paz de Cristo para todos Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Provai e vede como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Eis Jesus, o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e sereis salvo Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém Vejam Eu andei pelas vilas Apontei as saídas Como o Pai me pediu Portas Eu cheguei para abri-las Eu cuidei das feridas Como nunca se viu Por onde fomos também nós Que brilha a Tua luz Fala, Senhor, na nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Então com luz Queremos ser assim Que o pão da vida Nos revigore No nosso sim Vejam Vejam Fiz de novo a leitura Das raízes da vida Que meu Pai vê melhor Por onde fomos também nós Que brilha a Tua luz Fala, Senhor, na nossa voz Fala, Senhor, na nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Então conduz Queremos ser assim Que o pão da vida Nos revigore No nosso sim Graças e louvores Sejam dadas a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus Manso e humilde de coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oremos Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Que oferecemos em sacrifício E recebemos em comunhão Nos transmitam uma vida nova Para que unidos a vós Pela caridade que não passa Possamos produzir frutos Que permaneçam Por Cristo Nosso Senhor Amém E agora eu convido você Querido devoto A voltar o seu olhar A Nossa Senhora Aparecida Nós vamos Rezar Mais uma vez A nossa consagração No desejo De sermos Perseverantes No desejo De aprendermos Com Maria A confiar sempre mais Nesse Deus Que nos ama E nos acompanha Por isso Estenda a sua mão Aqui na direção Da imagem E nós vamos Rezar A consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa Querida imagem De Aparecida Espalhais Inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu Embora indigno De pertencer Ao número De vossos filhos E filhas Mas Cheio Do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado A vossos pés Consagro-vos O meu entendimento Para que sempre Pense no amor Que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louve E propague A vossa devoção Consagro-vos O meu coração Para que Depois de Deus Vos ame Sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso Número De vossos Filhos e filhas Acolhei-me Debaixo De vossa Proteção Socorrei-me Em todas as minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora De minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com vossa Poderosa intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil Venha sobre nós Nossas famílias Romarias Nossas comunidades A proteção A paz O amor E a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém De Nossa Senhora Viva Queridos irmãos Irmãs Após o cântico final Nós temos a bênção Para os objetos Permaneçamos No amor E na paz Que vem de Deus Que Ele Nossa Senhora Sempre nos acompanhe Graças a Deus Boa tarde a todos Tchau Boa tarde Viva Mãe de Deus Votos Votos Cheios de fé Viva Mãe de Deus Obrigado.